Olá pessoal, hoje vim com mais uma receita pra vocês, tá? Hoje é receita de esfirra, a minha mãe que vai fazer e eu vou acompanhar ela filmando pra vocês, tá? Antes de iniciar já peço pra que vocês deixem seu like, quem não for inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar os próximos vídeos, tá? Vamos lá, a gente vai precisar de meio quilo de carne moída, aqui a gente já temperou, a gente colocou tomate, salsinha, cebola, um pouquinho de sal e meio limão, aí vocês temperam a gosto, tá? Do jeito que vocês quiserem. Meio quilo de carne moída, meio litro de água morna, 14 colheres de óleo, aqui é 15 gramas de fermento, aquele granulado, é fermento biológico, né? Fermento seco, um pacotinho daqueles que vende, né? Aqui são 3 colheres de açúcar? 3 colheres de açúcar e uma colher de sopa rasa de sal. Esse escorredor aqui a gente vai usar pra deixar escorrendo a carne moída, se tiver um pouquinho de água ela escorre, tá bom? Porque a gente faz com a carne moída crua. E o principal, né? Um quilo de farinha de trigo. Então eu já volto com o próximo passo. Olá pessoal, vocês colocam assim, ó, no escorredor, tá vendo? Enquanto vai preparando a massa, vocês vão deixando assim pra ver se sai alguma aguinha, pra não ficar, não soltar muita água na massa, tá? Então a gente vai colocar ali a massa e eu já volto. Iniciando a massa, pessoal, vai mãe, o óleo, né? Primeiro o óleo. Agora o que mais? O que é isso? Sal? Sal. O sal. No cantinho. Tá? É o sal mesmo? É. Ah, então tá. É. Vai mãe. O açúcar. O açúcar. E o que mais? O açúcar. O fermento. E mexe tudo? É. O fermento. O fermento. Então primeiro o óleo, depois o sal, depois o açúcar e o fermento e mexe. É. Mistura bem. Vai se deixar melhor. Opa. Não quer pegar uma colher de pau, não? É, melhor. Agora, mãe, agora o que que vai mais? Pode ser essa. Agora, mexa bem, né? Já misturou bem. Agora, a água morna, gente. Pode colocar um pouco de água e reserva um pouco. É, por enquanto tá parecendo uma gororoba, mas logo vocês vão ver o resultado final. Coloca um pouco de farinha. Essa massa. Essa massa não vai precisar descansar agora de início, ela já vai ser modelada assim, que já tiver toda pronta. E a gente vai fazer bolinha e vai deixar descansar por quantos minutos, mãe? 20 minutos. 20 minutos descansando as bolinhas, tá? Mas aí vai intercalando, colocando farinha e água até terminar todos os ingredientes. Então, a gente volta já com ela no final, tá? Olha lá, pessoal. Ó, já acabou a água. Agora, minha mãe vai acrescentando mais farinha até ela ficar no ponto soltando da mão e da bacia. Vai, mãe, põe a mão na massa agora. Aí, põe bem. Pode pôr. E vai até terminar a farinha, tá, pessoal? Vai mexendo com a mão. Não precisa sovar essa, não. Ela só vai mexer até terminar, é, pra misturar bem até terminar a farinha, tá? E aí eu volto com as bolinhas. Só que antes das bolinhas eu mostro a massa já todinha pronta. Só pra o vídeo ficar mais curto, né? Pra não ficar mostrando todo o processo, senão o vídeo fica muito longo. E eu sei que muita gente não vai ter paciência de assistir o vídeo até o final. E eu quero que vocês assistam. Então, eu já volto com ela pronta. Ó lá, ó. Fica assim a massa, ó. Uma bolinha. Uma bolona, né? E agora, minha mãe vai fazer bolinhas pra descansar aqui na forma. A forma já tá com farinha. Vai, mãe, faz as bolinhas. Aí, no final, a gente vai ver quantas que vai dar. Quantas dá, mais ou menos, mãe? Acho que vai dar umas 40, por aí. Tudo isso? É. É, bom, minha mãe disse que vai dar umas 40, mas vamos ver. No final eu falo pra vocês quantas que deram. Ó, pega mais ou menos o tanto aí, mãe. Uma bolinha, assim, na mão, ó. Ó a quantidade. Aí, é do tamanho que vocês quiserem, né? Que fique a... É. A esfirra. Vai do gosto. Aí, vai modelando as bolinhas. Isso. E colocando na forma. Aí, agora que ela vai descansar, tá? Minha mãe terminou de fazer a massa, já tá modelando. E... Aí, agora que ela vai descansar 20 minutos ali na forma. Assim, ó. Bolinhas. Agora, ela vai fazer todas. E aí, quando ela tiver terminada, eu mostro pra vocês. Ó, ficaram assim as bolinhas. Deram 37, tá? Quase 40. Mas aí, depende do tamanho. Aqui, a gente fez um tamanho. Depois, no final, vocês vão ver como ficou. Aí, qualquer coisa, vocês fazem menor ou maior. Aí, vai dar menos quantidade ou mais. Quem quiser, também pode fazer enroladinho de salsicha. Essa mesma massa dá pra fazer. Esfirra, enroladinho de salsicha. E dá pra fazer mexinho também. Então, a gente vai fazer esfirra. Vamos fazer até o final da carne. Aí, sobrando massa, a gente vai colocar salsicha também. Tá? Fazer enroladinho de salsicha. E quem quiser, também pode fazer de frango. É que o povo prefere de carne. Então, eu volto na modelagem, tá? Pronto, pessoal. Já descansou os... 20 minutos, ó. Ela deu uma crescidinha, tá vendo? Agora, minha mãe vai modelar. Vai, mãe. Vai modelar e vai fazer a esfirra. A massa, né? Passa o rolo. Por aqui. Não pode colocar o recheio aí em cima? É, põe o recheio. Fica mais fácil, né? Acho que tá. Tá. Ó lá, pessoal. Vou por bem de perto pra vocês verem. Deixa eu ver se tá focando. Aqui. Vai, mãe. Fecha. Pra eles verem como faz. Ó. Fecha os dois lados. Tá vendo? Faz o biquinho. Como se fosse um triângulo. Aperta. E aí, faz a parte de baixo. Essa parte fica pra cima, mãe? Pra baixo. Fica pra baixo essa parte, pessoal, na forma. Ó. Ó. Ó como ficou. Tá vendo? Agora ela vai modelar o restante. Quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Ó lá. Ela vai modelar mais uma. Pra não ficar dúvida. Põe o recheinho no meio. Fecha os lados. Tá vendo? Aperta. E agora fecha a ponta. Ficou meio tortinho. Mas... Depois vai tudo pra barriga. Ó lá. Tá vendo? Mais ou menos parecido com uma esfirra. Aí, quando tiver tudo pronto, aí eu volto, tá? Ó lá, pessoal. Como ficou? Algumas ficaram parecendo esfirra. Outras não. Mas é tudo esfirra. Esse daqui foi os enroladinhos de salsicha que a gente fez. Ó. Aí foi... Foram as 37 mesmo. Agora pincela. Com gema, né? Ó. Minha mãe vai pincelar todas. E dá de 20 a 25 minutos de forno. Depende do teu forno, né? Essa é a hora. Quando tiver douradinha. Tem uns que pode ser que demore meia hora. Então, dependendo do forno mesmo, tá? Então, ela vai pincelar todas. E a gente vai colocar pra assar. E quando tiver assado, eu mostro pra vocês. Olá, pessoal. Depois de... No meu forno levou 30 minutos. Depois de 30 minutos, olha o resultado. Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Bom apetite a todos. E não se esqueça de deixar o like, tá? Um abraço. E até o próximo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.